Fala pessoal, o Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com.net.org Eu gosto de chegar perto, eu não gosto dessa parada de ficar distante Eu tava vendo outro vídeo aí que a gente gravou, pessoal Tava assim meio, eu tava lá longe, vocês viram o panorama Viam até minhas contas pra pagar ali na parede Bom, o negócio é o seguinte Eu tô falando aqui, vlogão da madrugada número 11, pessoal Esse é o famoso número 11 Sabe por quê? Porque eu só quero agradecer Como assim, ó, o vlogão do agradecimento Pode ser Quero aqui, nesse vlogão, vlog Como aí os conhecedores de vlog, registrar tudo através dos vídeos e tal Então vou registrar agora Eu quero aí falar que eu mudei conceito Que eu mudei pensamento E que eu fico feliz com isso Como assim, Rodrigo? Cara, que loucura É que a gente toda hora pensa que tenho que ficar sempre igual com o mesmo pensamento Se aquele produto não presta, ele nunca mais vai prestar Minha gente Como assim ou nunca? Será que a gente é capaz de julgar realmente assim? Só que dessa vez eu não tô falando de produto não Eu tô falando de ser humano, cara E eu tô falando pra vocês De quê? Ah, mas é porque o cara mencionou você no vídeo dele Não, 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 não Já me conhecem muito bem Temos aí o patrocínio do canal Ardenomega.com.br Ah, tá fazendo Não tô fazendo propaganda Já sabem muito bem E pessoal, porque eu gosto de falar a verdade pra vocês Porque eu adquiri o produto dos caras lá Então por isso que eu falo a propaganda pra vocês aqui Nota 10 do produto Se não fosse, eu não falaria E eu quero falar aqui, ó Hoje, pra vocês Não é novo quadro É compartilhando conhecimento É compartilhando informação Porque hoje Tá vendo a mesma roupa aí, ó Canal eleisandemcaparatudo.com Mas tá vendo? Tô de mesma roupa Rodrigo nem tomou banho Rodrigo é soldo, imundo A hora já tá alta Mas eu tô aqui pra agradecer ao amigo Ronivon Do canal Certec Manutenção Como assim, Rodrigo? Amigo Ronivon Cara Nota 10 Esse rapaz Vem participando do nosso botiquinho da eletrônica Comigo e com o amigo Nascimento Júnior Da equipe Arden no Brasil Mas Rodrigo, você fala de tantos canais, cara Eu não tenho problema algum Por quê? Estamos aqui pra compartilhar conhecimento, pessoal O meu canal Meu O que que é meu nessa vida? É nosso Eu sempre propus essa ideia Tem gente que concorda Tem gente que vai embora Fazer o quê? Nem próprio Cristo Teve aqui pra agradar todo mundo, né? Beleza Então tô aqui pra agradecer ao amigo Ronivon Por ter mencionado a gente lá Canal número 8 Número 8 De 10 fomos o número 8 E qual o problema, pessoal? É problema isso? Será que mais vale o que tá no 1 E menos vale o que tá no 10? Eu não considero assim Por isso eu tô aqui pra agradecer Esse moço Esse senhor Esse rapaz O senhor Ronivon Do canal Sertec Manutenção Do canal Sertec Manutenção Eu cheguei a mencionar Tá Mentalmente Ou talvez com um outro amigo De um outro canal Que agora faço questão de Agora é o quê? Zenilto Do canal Zenilto Soluções Eu falava Poxa, esse rapaz me parece um pouco prepotente Sabe? Ele parece um pouco É... Como eu vou dizer Tô por cima da carne seca E olha que de carne seca aqui no norte Que a gente tá Nem tem Lá pra terra dele Linda demais Maceió Lagoa Uau Mas... E aí você vê Então hoje Rodrigo, você vem se retratar Mas me retratar por quê? Eu jamais falaria mal de alguém nessa vida aí Na rede Porque eu sei muito bem Meu pai me ensinou Nunca pense que você é mais que alguém Porque quando você pensar que você é mais Vai vir alguém e vai fazer Puc Ah, já correu É aquele Tuc, tuc, tuc E já era, pessoal Tuc, tuc, tuc Na cabeça Não tem problema As pessoas são mais Amém É sempre bom ter mais Pra gente poder aprender, né? Imagina tem que ser menos Menos, menos Então obrigado, senhor Ronivon Muito obrigado Mudou meus conceitos Não foi porque falaste do canal eletrônica Para tudo.com que não é meu É nosso É teu também Não temos Patreon Não temos apoia-se Não há problema Seria muito bom que tivéssemos Mas não temos Então Então agradeço ao senhor Por ter falado de nós Por ter aprendido conosco E por falar Para os seus famosos E bondosos E graciosos seguidores Seguidores do canal Certec Manutenção Que agora peço E falo Para os meus seguidores Que estão aí sempre dando um joia Ou dando um de joia Mas explicando o porquê Acompanho o canal do senhor Certec Manutenção Um cara que entende Tudo de drone Um cara que entende E recebe Uma porrada de produto Talvez Acho que era por isso O cara Mas não Patrocínio Não sei Realmente não sei Mas que ele está aí Para ajudar a ter um comentário Mas por que tu falou Que o cara era Propotente Porque me pareceu pessoal Eu sou sincero com vocês Sempre Mas me pareceu E agora Não foi porque ele falou De mim Que me desapareceu Pelo contrário Ele falou De sete antes Do Eletrônica para Todos Nos sete antes Quem sabia que ia estar ali Eu vi a humidade do rapaz Talvez ele não se pronuncie Tão bem Não Quem sou eu para julgar Mas eu pensei Que ele era prepotente Eu Rodrigo Costa E agora eu vos digo Não há prepotência O problema somos nós mesmos Com o problema de nos interpretar Ah não Aquele parece Aquele parece Aquele é isso Aquele é Para, para, para E eu O que eu sou para você Chato demais, hein Fala pessoal Mas obrigado por estar aqui Então Amigo Ronivão Segue em frente, cara Sucesso total Um bilhão de sucesso E obrigado Um obrigado singelo Mas com todo o respeito do mundo E obrigado pelos teus ouvidos Para ouvir também Crítica construtiva Mas eu não tenho o que falar Talvez Melhore tua pessoa Eu não posso falar isso Mas a gente está junto A partir de hoje Mais que nunca E agora eu falo O jeito dele É o dele, pessoal E o meu é o meu Eu encho o saco De um monte de gente Toda hora Um monte de crítica Um monte de crítica Rodrigo, tu responde Ah, sim senhor Sim, senhora Como não? Crítica É a vida É a vida Se fosse só elogio Para que eu estaria aqui? Para ensinar e ficar feliz Ah, tem que ter uma pimenta Pessoal Obrigado a você que está nos assistindo Não é um novo quadro Mas é um obrigado É um show de bola Sigam o canal Ronivon Sertec e manutenção Tem meu amigo Marlon Nardi Também Que ele só mencionou No vídeo dele Os 10 canais De eletrônica Que ele recomenda Cara, eu vou falar de verdade Ah, puxa saco Pensa o que você quiser Mas se você é O cara que conhece o Rodrigo Desde o primeiro Até agora O décimo Eu não sei Eu não sei falar não É A hundred Sexto São mais de 160 vídeos Pessoal É como o Ronivon falou Cara Haja vídeo Mas é isso Assista os vídeos Eu assisto os vídeos A gente aprende E com os vídeos A gente fala Dá pra fazer Dá pra mudar Dá pra melhorar Dá pra descriticar Como não? Quem aqui é imutável? Quem é imaterial? Só papai do céu Obrigado por você estar aí E Vamos agora preparar Tem mais botiquinho Da eletrônica chegando Nascimento falou Cara Vai ter o botiquinho da copa Gente Agora são 2 e 3 da manhã Pleno sábado E tem live amanhã Botiquinho amanhã Brasil vai ganhar essa parada? Suíça Cruz vermelha Cruz branca A diretora fala que sim Pessoal Um abraço Fiquem com Deus E ó Estamos E ficaremos Se Deus quiser Sempre todos juntos E o que a gente erra Conserta E o que consertou Talvez venha errar Tudo é relativo Tchau Pessoal Tem que parar E voltar aqui Pelo seguinte Eu estava vendo o vídeo Do nosso querido amigo Rony Von E ele falou Coisas maravilhosas E verdadeiras Cara Tem gente que estudou 5, 6, 7, 10, 20, 50 Tem gente que nunca parou de estudar Como ninguém deve parar de estudar Para poder ficar aqui Para poder dar aula Para poder parar no Youtube Gravar um vídeo E falar assim Vou tentar ajudar uma De gente De gente E pessoal Já conhecem meu gesto É nota 10 Agora meu amigo Rony Von Vou te falar o seguinte Vou te mandar uma réplica Para ti Cara Não é somente engenheiro Que vem da aula aqui não Não é somente o doutor A mestrada O doutorado Com respeito a todo mundo E é muito bem vindo Todos eles que venham Mas agora Que sejam muito bem vindos Todos aqueles que tenham Pelo menos a predisposição De estudar um pouco E passar aquele conhecimento Para frente Não é chegar aquele Oh eu estou doido E vou falar Mas agora Gratidão aos técnicos Aos engenheiros Aos doutores Aos mestres Aos professores E a toda a classe Que se dedica Que se dedica a uma só coisa Conhecimento Conhecimento Sem ele Nenhuma classe Vai ser nada Um abraço E um obrigado Aos doutores Aos engenheiros Aos técnicos Aos alunos Aos formandos Sejam muito bem vindos Vamos aprender Para poder ensinar Porque só ensina Quem aprende E ensinar É a vida inteira Porque aprender Jamais acaba Fica com Deus Tchau Audio Jungle Audio Jungle